Deus procura os que constroem pontes, não aqueles que provocam abismos. Meditando sobre relacionamento, eu cheguei a uma conclusão. Todo relacionamento envolve algum nível de sacrifício. E todo sacrifício envolve algum nível de oferta. E, consequentemente, toda oferta abre as portas de possibilidade de bons relacionamentos. Biblicamente, o dar é melhor do que o receber. Quando nós damos, nós recebemos. E no relacionamento não é diferente. E Romanos 12,8 diz, No que depender de vós, busquem a paz com todas as pessoas. Em outras palavras, busquem se relacionar bem com todos aqueles que você tem ao seu redor. E, por último, guarde isso no seu coração. Pontes constroem bons relacionamentos e possibilitam o crescimento. Mas os abismos afastam pessoas e possibilidades. Pense nessas coisas. E, por último, vai se elkaar veurem com todos aqueles que vi president e tem que se responsabilizar no se只是 preparar no Rif Candycoin. Ou seja, não vou observar no radar.